Música Você sabia que a Assembleia Legislativa mantém um programa de inclusão social e profissional voltado para pessoas com deficiência? É o Alesc Inclusiva, iniciativa que oferece oportunidade de estágio nos setores administrativos do Parlamento catarinense. Em 10 anos de implantação, o Alesc Inclusiva contemplou mais de 80 alunos com deficiência oferecendo a oportunidade de inserção no mercado de trabalho. Música Música